O Banco de Leite Humano da Santa Casa de Franca pede socorro. O estoque está muito baixo e a unidade é responsável pela alimentação de recém-nascidos internados na UTI do hospital. Quem está amamentando pode doar tranquilamente sem o receio de que irá faltar para o filho, pois a coleta estimula o organismo a produzir ainda mais. Quem quiser ajudar é só ligar para o Banco de Leite. Telefone ao 16 3711 4121. Nós estamos em estado de alerta. Hoje nós possuímos 13 litros de leite e a nossa média mensal são 55 litros. Então se nós não conseguirmos doações para esse mês que se inicia, a gente não sabe a que ponto que vai chegar. A doação pode ser realizada aqui no próprio Banco de Leite ou então domiciliarmente também. Todas as mães que estão amamentando, que puderem, que sentirem, né, tocar no coração e puderem nos procurar para ajudar esses bebês, para que a gente consiga reverter esse estoque e voltar para a zona de conforto. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.